Chame por um canoeiro, canoeiro do mar Lance sua rede na água, eu também quero trabalhar Salve minha sereia, salve sereia do mar Salve minha canoa, caboclo, pra um lado de mãe manjar Oh, ah, na canoa eu quero navegar, eu quero navegar, eu quero navegar Oh, ah, na canoa eu quero navegar, eu quero navegar, eu quero navegar Oh, canoeiro, traz a canoa que eu preciso passar pra lá Vai cortando a correnteza, minha canoa de fé Canoeiro, rema direito, não siga contra a maré Lance sua rede na água, nas águas fundas do mar Estas águas tão serenas, eu vejo mãe manjar Oh, ah, na canoa eu quero navegar, eu quero navegar, eu quero navegar Oh, ah, na canoa eu quero navegar, eu quero navegar Oh, ah, na canoa eu quero navegar, eu quero navegar